Bom, gente, olha, nesta terça-feira, Montes Claros de Goiás recebe pela segunda vez uma dupla musical gospel, né? Que é sucesso em todo o Brasil, Daniel e Samuel. Nós conversamos com o pastor Léo Bruno, que é presidente do campo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Veja aí a entrevista com imagens de Tina Vasconcelos. Esse mês de agosto agora nós temos o agosto profético e nós vamos poder estar recebendo aqui dia 2 de agosto, terça-feira, a dupla Daniel e Samuel. Dupla Daniel e Samuel é uma das duplas mais reconhecidas e de maior sucesso no Brasil no segmento gospel. Eu acho que é a mais conhecida. Tem hinos aí que todo mundo canta, todo mundo conhece e muitas pessoas conhecem os hinos de Daniel e Samuel, Você Especial, Vale Mais Que Diamante, Viúva, Sem Nada. São hinos que fazem sucesso e que todo mundo ouve e essa dupla vai estar conosco aqui e vai ser uma bênção e nós queremos receber todos vocês. E o convite vai para quem, pastor? Olha, Gilmar, o convite se estende para toda a cidade, toda a população, independente da sua religião. Isso aqui é um evento para a gente glorificar o nome do Senhor, para abençoar as famílias, como a gente tem feito aqui sempre nos nossos eventos, abençoar da cidade, orado pela nossa cidade, abençoar da nossa, as famílias. Então, várias pessoas já confirmaram presença que são de outras igrejas, outros não evangélicos são. Então, é, que conhece e gostam de Daniel e Samuel e vão estar conosco. Então, venha terça-feira, sete e meia da noite, Daniel e Samuel, agosto profético, vai ser extraordinário. Você é especial Quem te deu a vida destruiu a forma Não fez outro igual Não, 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 não Tchau, tchau.